Uma comitiva francesa, chefiada pela Ministra dos Direitos das Mulheres, Cidade, Juventude e Esportes da França, na Java Laude, foi recebida pelo governador Tarso Genro no Palácio Piratini. O grupo está em Porto Alegre para o jogo entre França e Honduras pela Copa do Mundo 2014. No encontro com o governador, a delegação também conversou sobre as relações entre o Estado e a França. Representa um aprofundamento e um reconhecimento de parte do governo francês da intensa colaboração que o Rio Grande do Sul tem desenvolvido com a França. A França, o Rio Grande do Sul tem um processo de cooperação bastante instituído, que trata de áreas como mobilidade urbana, apoio agroindústrias, cooperação cultural, especificamente com a região do Pei de Loire. Isso mostra que o Rio Grande do Sul consegue se consolidar como um dos estados de referência do Brasil de cooperação internacional. O governo gaúcho recepcionou os franceses com um churrasco no galpão crioulo. O governo gaúcho recepcionou os franceses com um churrasco no galpão crioulo.